Eita, delegado! Tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde a todos. Sabe que quando eu vi a pauta, eu falei desaparecimento de crianças e adolescentes. Ainda acontece isso? Muito. É um dos números que mais cresce na criminalidade geral em todo o mundo. É impressionante o que tem acontecido. E é de um jeito que a gente nem imagina, né? É, às vezes a gente vê até uma imagem, parece que é até uma brincadeira. Mas de verdade, as pessoas estão muito desatentas. Principalmente com o uso de celular, o dia inteiro falando no celular. E acaba perdendo as crianças. Isso é uma cena real ou uma simulação? Não, são cenas reais que acontecem, que vão filmando, coletando. E você vê o que acontece. A desatenção. E é muito comum, se você andar num shopping, se você andar na cidade. Você vê que tem golpes mais implementados um pouquinho, que a pessoa vai lá, está abordando o motorista, vem outro e pega a criança. Mas às vezes a pessoa vira de costas para a criança. Quanto você já viu isso num restaurante? Você já viu isso num shopping? Muitas. Aeroporto? Aeroporto, principalmente. No aeroporto, eu acho. Assim como some a bagagem, como levam a bagagem, levam a criança também. Às vezes eu fico pensando, levam a bagagem, mas em próprio, olha, em própria imagem. E é muito, muito rápido. Olha lá. Ele pode dar informação segurando a mão da criança, com a criança na frente, olhando. Você vê que é pura falta de cuidado, falta de atenção. E volta para o celular. E volta, e depois que vai perceber o que aconteceu. Às vezes eu já vi... Olha lá. Vamos ver essa. Eu já vi imagem da polícia roubando a mala. E eu fico pensando, levou a mala, mas se tivesse levado a criança, a pessoa também não teria visto. Vai embora, não ia perceber. Olha aí. Que coisa esse celular, hein, delegado? É, tá... Por um lado tem facilitado muitas coisas, mas por outro lado, as pessoas estão abusando demais do tempo com o celular, né? E o pior é que não são coisas só produtivas. Você vê que tem muita brincadeira, tem muito fake. Repete em 500 grupos que você tem a mesma coisa. Fofoca. Né? Então... É muito comum ver no parque onde eu corro, a... Eu não sei se é babá, eu não sei se é mãe, eu não sei, enfim. Empurrando o carrinho ao celular. É, exatamente. Empurrando o carrinho ao celular. Quer dizer... Então, você deixa a criança ao cuidado de uma pessoa que também não tá nem aí. Ela tá preocupada com a mensaginha, com aquele, né? É... Fake com... As crianças brincando e todo mundo ao celular. Todo mundo passando, compartilhando bobagem. É. Nada muito sério, né? E a criança ali perdida, largada. Então... Atravessando a rua. Quantas pessoas você vê... A criança ao lado, a pessoa vai atravessar a rua, ela tá preocupada com aquilo. Ela pode ser atropelada, a criança. E a criança corre. Às vezes, ela vê alguma coisa. Às vezes, vem um animalzinho, um cão. Exato. Ela acaba se assustando ou querendo ir brincar com esse animal. E acaba correndo. E nesse momento, às vezes, vem uma moto, vem uma bicicleta, a pessoa tá desatenta. Mas, o delegado... Muitas vezes, levando a criança. Então, assim, a pessoa está desligada ao celular. Mas, quem tá afim de cometer infração, está muito ligada no que tá acontecendo. Lógico, lógico. Ela vai procurar uma pessoa desatenta. Ela não vai procurar uma pessoa que esteja mais atenta. Né? E é por isso que as coisas acontecem. Se você ver na relação mundial hoje, o número de crimes, evidentemente, o narcotráfico, né? As substâncias farmacodependentes, elas têm um patamar totalmente diferenciado, né? Nós estamos aí em torno de 320 bilhões de dólares que gira esse mundo. Nas falsificações, que são o segundo, e aí falsificações é de cartão de crédito, enfim, de uma série de golpes nesse sentido, é o segundo ponto. E você vê que ele tá ali já com um número muito grande, assustador. Mas o terceiro ponto hoje é o tráfico de seres humanos, órgãos e crianças, que tá girando acima, hoje, já mais de 32 bilhões de dólares nisso. Eu não sabia. E a gente acha que não. É muito comum nos shoppings dos Estados Unidos, principalmente, que tem muito mais informação, as pessoas estão mais conscientes do que tá acontecendo, as mães entrarem no banheiro junto com alguma criança menor. Você fala, mas que isso, que coisa estranha. Por quê? É o medo dela de levarem essa criança, né? E normalmente no shopping você vê que tem aquele corredor, tem a entrada de um lado, a entrada do outro, ela fica esperando do lado de cá, e a criança saiu pelo outro lado. Engraçado, eu sempre tive medo de banheiro de shopping com a minha filha. Sempre, porque é isso, é um ambiente muito vulnerável. Exatamente. Muita gente ali, movimento grande, e é facinho. E às vezes a criança vai inocentemente, às vezes por uma bala, por um brinquedinho, por alguma coisa. O delegado, às vezes as mães orientam a criança a... seja educadinha, cumprimenta e tal. Isso é uma boa recomendação? Então, é. Eu ensinava diferente, depois eu vou falar o que eu fazia. Por um lado, você tem que ensinar realmente ela ser educada, enfim. Sim, mas por outro lado, às vezes a gente vê, principalmente em alguns países, que as crianças são ressabiadas daquilo. São arredias. Se ensina a criança a ser arredia com o estranho, né? E como ela identificar esse realmente que é um estranho ou não? É muito relativo, dependendo da idade que ela tem. Eu falava, não quer dar mão, não dá mão, não quer sentar no colo, não senta no colo, não quer dar beijo, não dá beijo. Não tem que ser simpática com todo mundo. E tem crianças que são muito afáveis, você fez um gesto, ela vai. Isso pode ser um perigo. É um perigo. Sem querer ser alarmista, mas isso é um perigo, né? Lógico. Se o seu filho vai com todo mundo. Não precisa ser neurótico, mas acompanha ali aquilo que está acontecendo. Se você estiver ao lado, estiver vendo, e ela deu a mão ali, ou cumprimentou, ou recebeu uma bala, às vezes, né? Presta atenção nisso. Pega essa balinha, põe no bolso, tira uma outra. Eu já vi, inclusive aqui no Brasil, uma... Ah, usar aquela coleirinha. É, eu não sei se é coleirinha, mas que fica junto. Primeira vez que eu vi há muitos anos, eu achei muito estranho. Hoje eu acho que faz muito sentido, delegado. Então, e tem alguns países, justamente, que as pessoas se incomodam com isso. Porque está, assim, ó, está elevando a criança a um animal, porque tem aquela, né? Que pega no tórax e tem a que fica na mão. De verdade, é uma coleirinha. Mas é para justamente ter esse contato. Mas mesmo essa coleirinha, porque o que acontece? A pessoa pode cortar, ela pode segurar, você está com aquela impressão de que está em contato. Mas se tiver como essas pessoas viradas, né? Para o lado oposto da criança, alguém pode estar ali, cortar e levar rapidamente. Então, quer dizer, o celular agora é o que mais está subtraindo atenção. O celular é o que mais tira a atenção das pessoas. Que coisa, delegado. E é em cima disso que as pessoas estão agindo, né? E é de outurno, isso é constante. Você vê... Outro dia nós estivemos até aqui, né? Na Avenida Paulista, andando com a Pâmela. E é impressionante a quantidade de gente. É difícil alguém não estar com o celular na mão, caminhando no meio de uma multidão, entrando num coletivo. Antes era só o volante, né? Agora não, é o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Depois as pessoas reclamam da quantidade de multas que estão recebendo por conta do celular. Mas imagine, você guiando um automóvel, aquela fração de segundos que você tirou ali de atenção, pode ser crucial. Então, isso no caso de criança. E no caso de adolescente? Eu acho que é bem próximo. Porque talvez ele não seja levado ali por alguém, mas a atenção que ele deveria ter ao transitar na rua, ao estar andando... Olhar o entorno. É, é aquele olhar chamado periférico que a gente tem. Tem que ter, né? Quase um olhar 360 graus, aquela atenção. Demonstrar às pessoas que eu estou atento. Isso é fundamental. Fundamental. Mulheres também são mais suscetíveis? Eu acho que hoje é igual. Tá. Hoje é igual. Mas, evidentemente, que eles procuram se atrair mais pela mulher, talvez pela força física, justamente. Por essa, na hora de uma reação ser mais difícil, a mulher fica mais constrangida, né? Ela está talvez mais educada, criada, para não fazer um escândalo. E de verdade, a gente recomenda, né? Qualquer coisa nesse sentido... Faça um escândalo. A atenção das pessoas. Nem sempre as pessoas estão ajudando. Porque as pessoas também não querem se incomodar. Não, mas as pessoas querem filmar. Voltamos para o celular. Você já viu quantas vezes está acontecendo alguma coisa, às vezes duas pessoas ali se engalfinhando... O que não falta é a gente gravando. É, gravando, filmando, em vez de intervir e ajudar de alguma maneira, né? Nem que seja para chamar alguém lá, um segurança, um guarda, um policial. Não, ele prefere ficar filmando, depois posta isso. É, a gente já viu várias vezes. Agora, falamos aí da mulher que pode ser mais fragilizada, e é até pela força física. Por isso que a gente sempre fala do curso de defesa, que vai acontecer agora no dia 13 ou 15, que eu enxergo? 15, no dia 15. 15 de junho, 15 de junho, no sábado. O delegado já vai falar mais sobre isso. Dia 15 de junho, esse curso de defesa é maravilhoso, principalmente para nós, mulheres. O telefone é 3721-3113. 3721-3113. O delegado Maurício Freire está no Instagram como Del Maurício Freire, Del de Delegado, D-L, Del Maurício Freire. No Facebook, Delegado Maurício Freire. Esse curso de novo é um dia... Você sabe, Regina, a gente tem recebido muitos contatos das pessoas achando assim, mas como que eu vou aprender a lutar, como que eu vou aprender a me defender em um único dia? Não é isso que acontece no Defense, não. No Defense você vai aprender 5, 6 manobras simples, que eu vou usar a força do adversário para sair desse momento. Então, é uma manobra inteligente. Inteligente. Não é o confronto. Nós não queremos o confronto. Exatamente é o contrário. Ótimo, ótimo, delegado. É sair daquilo. É gritar, pedir socorro, fazer escândalo, usar o que tem ali naquele momento para sair dessa situação. É sempre bom a gente lembrar e reiterar, 70% dos casos são de pessoas próximas ou conhecidas. Então, não pense porque você está com alguém conhecido, em algum local que você vai todos os dias, que você está segura. Mas, delegado, e também já que pergunto, já me perguntaram, poxa vida, é só para mulher? Eu sou homem, mas eu sou franzino, é só para mulher o curso? Esse curso específico, Defense no Instituto Marunhama, é só para mulheres. Para mulheres. Mulheres. É, de 6 anos, 11 anos de idade a 70 anos. Tá. Nós já tivemos de várias idades lá. Mas a gente já está trabalhando, pensando sobre algumas manobras para que os homens, os garotos, principalmente, eles possam também se defender. A gente procura não misturar ali, né? Porque é difícil, é como, enfim, a gente vai agir, atuar e os professores estão preparados para isso. Então, a gente não tem esse contato de misturar por enquanto. Mas nós estamos estudando esse curso também para os homens. Tá. Então, dia 15 de junho, telefone 3721-3113. É um dia, você sai outra. 3721-3113. Muito obrigada, delegado. Imagina, é sempre uma alegria estar aqui. É sempre um prazer recebê-lo. Prazer. Vai com Deus. E o bom trabalho. Amém. Fique com ele, viu? E o bom trabalho. E o bom trabalho. E o bom trabalho. E o bom trabalho.